A operação foi conjunta entre a polícia militar e a polícia civil do município de Curimatá, que fica a 814 quilômetros de Teresina. Até agora, cinco homens foram presos, três do Piauí e dois do Maranhão. A quadrilha é acusada de explodir agências bancárias no interior do Nordeste, inclusive aqui no estado. E a denúncia anônima saiu em razão de que eles poderiam fazer um carro forte no Banco do Brasil. Então essa força tarefa estava atento, conseguiu êxito, conseguiu fazer a apreensão de armas. E depois deles terem sido presos, eles indicaram um terceiro homem, que é um comerciante da região de Curimatá, que ele na realidade seria o homem que fornece o armamento para a prática desses delitos. Com os acusados foram apreendidos dinheiro, uma motocicleta, munições, drogas, duas espingardas calibre 12, uma carabina calibre 38 e uma dinamite em gel pronta para ser explodida. Todos foram autuados em flagrante e conduzidos para a cidade de Bom Jesus. Pelo menos mais quatro pessoas do grupo estão foragidas. Pelo menos quatro pessoas do Brasil.